Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rose, esse é o canal Tem Cheirinho de Que? E no vídeo de hoje eu vou falar de um perfume que eu tava louca, tava na minha wishlist faz um tempão, doida pra comprar e aí na dúvida eu comprei logo as duas versões, que é o Lanterdi, a versão EDP e a versão EDT e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Bom gente, eu conheci esse perfume a partir de uma compra que eu fiz, eu recebi uma amostrinha da versão EDP dali então eu não consegui parar de pensar nesse perfume, gente, ele tava na minha wishlist e eu ficava só observando ali, procurando as promoções e aí quando entra a promoção eu vou procurar aqueles perfumes que eu quero, senão a gente se perde aí, né, comprando demais. E aí caiu das duas versões estarem na promoção, eu falei, hum, é agora que eu compro logo as duas e aproveita a compra e o desconto, né? Bom, essa aqui é a versão EDP, gente, e essa é a versão EDT. Como que eu vou diferenciar? A versão EDP, a fitinha e o fundo é pretinho, ó, é preto e a caixinha também é pretinho, tá? Aqui não tá escrito no frasco, tá? Então às vezes a gente pode se enganar. Já a versão EDT ou de toalete, a fitinha é cinza, ele não tem no fundo, ó e a caixinha também é cinza em volta, tá? Essa é a versão EDT. A caixinha, o que diferencia é só isso, porque ela é bem parecida por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês não comprarem enganado, tá, gente? É porque eu já ia pegando enganado e eu falei assim, eu vou falar isso no vídeo também pra as pessoas não comprarem enganado. Vamos lá, então. O Lanterdi, ele é um oriental floral, essa versão EDT. Eu vou falar da EDT, depois eu falo da EDT e compara as duas. E ele tem de saída, gente, bergamota e pera. De coração ele tem tuberosa, flor de laranjeira e jasmin sambac. De fundo ele tem patchouli, verte, ambroxan e baunilha. Esse perfume, ele abre já de saída, uma saída bem intensa, muito floral. Embora ele tenha bergamota e pera na saída, não é uma saída tão fresquinha, cítrica, não. Já é uma saída intensa, bem floral e adocicada por conta da baunilha e das notas, né? Mesmo sendo florais, mas adocicadinhas. É um perfume bem intenso, bem marcante e que já de saída já mostra que veio. Que é um perfume marcante, bem explosivo, muito intenso, muito sensual também. Ele tem umas nuances que nos remetem à uva. Embora ele não tenha uva na saída, eu sinto um pouquinho de uva. Alguma nuance que me remeta à uva nele. É um perfume bem quente, bem marcante, bem sedutor. Que vai super bem em ocasiões mais noturnas e dias mais frescos. Embora tenha baunilha de fundo, gente, essa baunilha aqui, ela não se sobressai sobre as notas. Ela dá doçura aqui, mas ela não se sobressai. O que sobressai aqui são as notas de flores. É um floral muito intenso. Ele me remete um pouquinho àqueles florais anos 80, 90. Não é um perfume vintage nem datado. Mas eu tô falando na questão de intensidade. Se vocês gostam, assim, daqueles perfumes bem florais, bem bomba, que deixa rastro a dois quilômetros de distância, as pessoas vão estar sentindo. E que fixam muito, projetam muito, é esse aqui, gente. Um floralzão. Não tem nada de datado, tá? É um perfume bem atual, bem feminino, bem moderno. E é perfume, assim, pra duas borrifadas, gente. Porque o bichinho marca a presença, chama atenção e deixa rastro mesmo. Na minha pele, gente, ele fixou muito. Fixou por 10 horas. E, assim, é aquele perfume que eu fiz até um vídeo passado, né, com os nacionais, que você passa o bichinho e se você não lavar o cabelo no outro dia, fica um dia sem lavar, ele tá aqui, ó, projetando nos cabelos. Ele gruda mesmo na pele. É um perfume que ele não é tão versátil, por conta de ser bomba, de ser marcante, de ser muito floral. E aí a gente tem, né, um perfume mais discreto, mais suave, a versão EDT. Opa! O de toalete. Esse aqui, ele já é, a nível de fragrância, ele se parece muito, muito com o EDP. Só que tem algumas diferenças. Ele é uma versão menos doce, porque ele não tem baunilha na pirâmide dele. E ele tem papola de saída, ele não tem a pera. Então ele não tem fruta, ele não é tão frutado. A classificação dele é floral amadeirado. Esse aqui, gente, ele já é uma versão mais aquosa, mais suave do perfume, que dá pra usar durante o dia, tranquilamente. A saída dele é um pouquinho mais cítrica, gente. Embora não tenha notas cítricas, né, tem apenas papola aqui de saída, ele abre cítrico, mais discreto, uma saída mais suave, né, não é aquela explosão como o EDP. E essa saída, ela vai se intensificando com o tempo. Com o tempo, ele vai ficando, o perfume vai ganhando mais potência. E aí sim, ele mostra que veio. Mesmo sendo uma versão EDT, gente, eu achei que essa versão aqui é uma versão bem potente. Esse perfume na minha pele, ele projeta por duas horas e fixa por oito horas, tranquilamente. Eu usei ele, né, tanto a amostra, quando eu ganhei, quanto essa versão do frasco. E eles fixaram muito bem na minha pele e projetaram bastante. Só que não tão marcante quanto a versão EDT. Já essa versão aqui, gente, por ela ser mais aquosa, menos marcante, não tão explosiva, tão intensa, ela não me remeteu aos perfumes anos 80, 90, né, ele não tem aquela intensidade toda daqueles perfumes. Só a nível de comparação, gente, ele lembrou um pouquinho, alguma coisa dele, uma da Ralph Lauren. Então, assim, qual comprar, né? Ó, gente, o meu conselho é quem quer chamar atenção, marcar, deixar presença, compra o EDP. Quem quer fazer a assinatura, um perfume mais casual, mais versátil, pro dia a dia, compra a versão EDT, tá? Eu gosto das duas, eu vou deixar essa aqui pra quando eu for sair, pra uma ocasião mais noturna, e esse aqui pra usar durante o dia. Eu acho que vai ficar bem legal. É o meu conselho, é como eu vou usar. E aí, gente, vocês já conheceram os perfumes Lanterdy? Tem a versão aí, conhece alguma versão? Qual que vocês gostam mais? Falam pra mim aqui, que eu vou amar saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijão e até o próximo.